Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fico feliz de poder estar voltando da seleção e deixar um grande abraço para todos aqui do clube, tenho certeza que o Grêmio vai estar em ótimas mãos do Bruno, do El, do Douglas e tenho certeza que o Bruno vai representar muito bem, vai fazer grandes jogos e eu vou estar na torcida não só por ele, mas por todos que a gente possa manter nessa primeira colocação. Um grande abraço e até mais. Legenda por Sônia Ruberti